Oi pessoal! Oi, bom dia! Bom dia! É hoje dia 14, dia dos pais, a Vivian voltou de Curitiba, então nós vamos fazer uma nova filmagem, tá? É, eu cheguei... Mas feliz dia dos pais pra todo mundo! Feliz dia dos pais! Feliz dia dos pais pra quem tá assistindo, eu voltei ontem de Curitiba pra passar o final de semana aqui em Londrina, e aí por isso a gente vai gravar aqui, e eu também vou ver como que tá a horta, né? Porque faz um tempinho que eu não vejo. E o Rick tá aqui, e tem sempre gente perguntando como que ele tá. Então vamos mostrar a horta. A terra, e eu já faz quase um ano que já não compro mais a terra, porque eu tiro a terra, sapato, de balde, né? Passo aqui, olha, eu faço todo esse tipo de limpeza, olha a raiz, né? Eu tiro todas essas raízes, depois eu passo na peneira, aproveita todas essas terras. E eu acho que é importante, primeiro de tudo, eu acho que é tratamento de terra. Sabe por quê? A Vivian, papai quer mostrar a alface que ficou bonito. Vamos lá, vem! Olha, gente, a alface. Olha como tá bonita, pela primeira vez que papai, já faz dois anos que papai vem tratando, mas é a primeira vez que a alface ficou tão bonita, olha, né? Sim. Tá bonito, né? Tá bonito mesmo. Esse aqui é a alface crespa, a roxa, e essa aqui é a... Essa é a outra crespa, só que é verde. Tá cheinho, olha, né? Hoje, depois não vão fazer a colheita de alface pra comer no dia dos pais, né? É, a gente vai fazer o almoço, né? Então, eu acho que o segredo, pessoal, tá na terra. A terra, você pode aproveitar sempre mesmo a terra, só que tem que fazer o tratamento, tirar todas as raízes, passar na peneira, tirar, descansar bem. É outra coisa que é importante, quando limpa a terra, a terra tem que ser... Está coberta. A caixa lá, eu deixo coberto com plástico. Segundo o agrônomo, diz que é importante, né, cobrir, conservar toda a terra, tá? Eu acho que o segredo tá aí, porque tá muito bonito a nossa verdura. É, a gente tem outros vídeos aqui no canal, mostrando o meu pai preparando a terra, aí eu vou deixar linkado pra vocês. Esse aqui é o mamão que o papai plantou, como tá crescendo, experimentando o mamão. Não precisa não. Agora, aqui, o papai preparou terra, mudei a posição aqui, coloquei o vaso, o morango terminou e eu tirei pra cá, o morango tá aí, né? É, no último vídeo os morangos estavam aqui. Aí a gente, eles mudaram a posição dos vasos, aí aqui ele plantou... Dia doze, plantei pepino, um, dois, três, quatro vasos. Dia doze, plantei pimentão, né? Um, dois, três... Beninjera... Berinjela... Um, dois, três... E abóbora. Experimenta abóbora, tá? Abóbora. Eu tô... O pai tá deixando esse bambu aqui, por enquanto. Depois de nascer, com a situação das coisas, se beber bem, já vou começar a puxar, amarrar tudo isso aqui. E aqui eu vou plantar novamente aquela goiá. Goiá. Goiá é o... É o melão de São Caetano. Então, aquele é muito bom pra saúde, né? Tá? Aqui a gente ainda tem o couve. E aqui o resto dos morangos. O Rick fica comendo grama. É, o Rick fica comendo grama. Vim vir na semana passada, você não pode vir, né? Você tá uma criativa, mas... A Yuri fez a formatura, né? Foi muito bonito, já formou. Graças a Deus, né? E... Agora só falta você, né? Tá? Estudar bastante. O estudo é muito importante. Quem estuda, tem a cabeça pra pensar. Antes de fazer alguma coisa, Tem a cabeça pra pensar, pois tem que estudar, tá? Sim. Né? É importante. Gente, a amora que tá carregando. Daqui a pouco já amadurece pra dar pra colher também. A amora. Tem bastante aqui. E essa aqui pra compartilhar a semente da cebola japonês. Ah, é? Que a gente tá deixando crescer aqui. Tem mais amora aqui. Esse é o limão, que cresceu bastante já, mas ainda... Ainda não dá... Não tá dando fruto nem nada. A gente vai colher alface pra comer agora, no almoço. A Yuri tá cortando. Eu acho que pode tirar todos esses alfaces e leva pra casa do Bachan, né? Ainda não dá. Ainda não dá mandeira. Ainda não dá pra dar. Ainda não dá. Ainda não dá. Ainda não dá. O que é isso? a gente nós separamos aqui alface que deu bastante aí a gente vai dar para esse aqui é para a família é para bacham para tia vina e o para a família do anderson para os pais do anderson e aí o que sobrou aqui a gente vai comer durante a semana quer dizer eles vão comer e a gente hoje um pouquinho no almoço também a gente colheu todas as alfaces aí ficou assim né no isopor aí o meu pai vai tirar e vai tratar aí quando a gente fala em tratar a gente né para tirar esses raminhos que que ficou tirar a raiz para poder reutilizar a terra e assim você não precisa ficar comprando toda vez né então isso também economiza e quer falar alguma coisa não é importante né é importante até porque a terra tá dura a gente papai vai tirar tudo passando a peneira toda tira tira toda a sujeira fazer uma limpeza e coloca na caixa ali e vai descansar vai descansar 20 dias aí eu vou fazer prantil só em meio de setembro agora né não sei o que que vai época de setembro né a gente papai não conhece mas eu vou ver o que que é bom talvez novamente alface que tá muito bonito né tá bom é isso pessoal é o vídeo de hoje é só para mostrar para vocês como tá a horta eu também para visitar um pouquinho então parabéns pai Yuri que a horta tá bem bonita e aí é isso espero que vocês tenham gostado tá bom tchau gente tchau até a próxima agora só em setembro tá é só em setembro tchau tchau